Desperdício 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 Enquanto 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 Nome 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Plástico 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 Anel 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 Bola 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Fraco 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 Tipo 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 Desperdício Desperdício Um negócio Um negócio Um negócio palavra Um Zust synthetic Um America Em linha Rita Em linha Rita Umército Plástico Plástico Anel Anel Bola Bola Um negócio Um negócio Fraco Fraco Tipo Tipo Rosa 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 Nevado 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 Brinde do Sol Brinde do Sol Brinde do Sol Brinde do Sol Saúde 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 temperatura gráfico 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 fact 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 frio 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 passado 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 rosa rosa nevado nevado brilho do sol brilho do sol saúde saúde qualquer coisa qualquer coisa qualquer coisa temperatura temperatura gráfico gráfico fact 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 frio 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 passado passado hole respeito 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 Poucos 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 Segurança 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 Estrada 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 Ampla 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 Tornar-se 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 Aconselhar 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 Azul 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 Acontecer 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 Banco 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 Respeito Respeito Poucos Poucos Segurança 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 Estrada 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 Ampla Ampla Tornar-se Tornar-se Aconselhar Aconselhar Azul Acontecer Acontecer Banco Banco Suave 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 Tigre 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 Árvora 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 Nubuloso 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 Perna 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 Favorito 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 Ouvir 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 Escritório 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 Orgulhoso 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 Espaço 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 Suave Suave Tigre Tigre Árvora 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 Nubuloso 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 Perna 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 Favorito Favorito Ouvir Favorito Ouvir 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 Escritório 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 Orgulhoso 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 Espírito Espaço 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 Torcer 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 Lírio 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 Enviar 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 Masculino 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 Proprietário 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 Futuro 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 Exame 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 Remédio 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 Friado 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 Osso 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 Torcer Torcer Lírio Lírio Enviar 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 Masculino 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 Proprietário Proprietário Futuro 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 Exame 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 Remédio Remédio Friado 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 Osso Osso Serviço 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 Acima 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 Biblioteca 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 Fritar 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 Eutronicum 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 Rápido 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 Informação 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 Coração 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 Atrás 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 Secum 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 Serviço Serviço Acima 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 Biblioteca Biblioteca Fritar Fritar Eutronicum 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 Rápido Refere Bilioteca Coração Informação Coração Coração Atrás Atrás Seco Seco Engenheiro 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 Para 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 Pipa 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 Lembrar 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 Linha 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 Amiga 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 Lavo 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 Sibonete 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 Mãe 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 lida 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 engenheiro engenheiro para para pipa pipa lembrar lembrar linha linha amiga amiga lavo lavo sebonete sebonete mãe mãe lida lida ocultar 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 sorte 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 sombrio 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 cedo 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 pinista pinista penista venha 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 I I I I Todo 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 Implorar 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 Famoso 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 Ocultar Ocultar Sorte Sorte Sombrio Sombrio Cedo Cedo Pinista Pinista Venha 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 I I Todo 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 Implorar 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 Famoso Famoso Test 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 Oi 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 Tamanho 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 Todo mundo Todo mundo Artista 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 Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Estranjai-me 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 Pópto 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 Exposição 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 Nascermos 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 Teste Teste Oi Oi Tamanho Tamanho Todo mundo Todo mundo Artista Artista Por quê? Por quê? Estranjai-me 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 Pópto 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 Exposição Exposição Nascermos 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Peru 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 Paredes 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 Escorregar 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 Pressa 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 Soussour 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 J'ai 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 Poupar 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 Legal 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 Ao longo Ao longo Peru 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 Parede Parede Escorregar 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 Pressa Pressa Você Você Soussour Soussour Já 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 Poupar 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 Legal 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 Forte 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 Convite 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 Museu 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 Igreja 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 Rico 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 Programador 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 Precisar 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Sólido 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 Alcança 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 Forte Forte Convite Convite Museu Museu Igreja Igreja Rico Rico Programador Programador Precisar Precisar Fazer compras Fazer compras Sólido 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 Aquens Aquens Comunicar 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 Emprestar 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 Castanho 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 Sônia Rita Sônia Rita Sônia Rita Sônia Rita Fábla 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 Fábula Advogado 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 Caso 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 Sonolento 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 Subtrair 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 Brinquedo 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 Comunicar 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 Emprestar Emprestar Castanho Castanho Senhorita 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 Fábula Fábula Advogado Advogado Caso 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 Sonolento 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 Subtrair 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 Brinquedo 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 Toque 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 Sem, 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 sepultura. Sepultura, sepultura, sepultura. Máquina, tera, tera. Terra, ventoso. 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 Senho. 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 Pegar. Capacete. 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 7. Rocha. 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 Toque. Toque. Sem. Sem. Sepultura. Sepultura. Máquina. Máquina. Terra. Terra. Ventoso. Ventoso. Falhou. Falhou. Pargar. Pargar. Capacete. Capacete. Rocha. Rocha. Cientista. 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 Relatório. 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 Nuvem. 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 Ovem. 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 Aceita. 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 Caro. 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 Buluíte 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 Irmão 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 Lua 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 Mensagem 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 Cientista Cientista Relatório Relatório Nuvem 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 Houve um Houve um Houve um Caro Caro Poluir-se Poluir-se Irmão 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 Lua 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 Mensagem Mensagem Criança 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 Calendário 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 Boa 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 Chevoso 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 Claro 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 Mestre 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 Diretor 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 Mingei Mingei Ninguém Senhor 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 Flutuador 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 Criança Criança Calendário Calendário Boa 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 Chevoso 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 Claro 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 Mestre 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 Diretor Diretor Mingei 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 Senhor Senhor Flutuador Flutuador Juntos 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 Planeta 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 Inteligente 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 Mandar 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 Ilha 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 Clássico 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 Clutar 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 Aguarde 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 Tumscópio 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 Febre 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 Juntos 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 Mandar. Ilha. Ilha. Clássico. Clássico. Clutar. Clutar. Aguarde. Aguarde. Telescópio. Telescópio. Febre. Febre. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Branco. 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 Questão 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 Cumprimentar 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 Programa 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 OnexNive 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 Mover 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 Guirfon 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 Quassar 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 Cidade. 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 Com licença. Com licença. Branco. Branco. Questão. Questão. Cumprimentar. Cumprimentar. Programa. Boa Neque de Neve. Boa Neque de Neve. Mover. Mover. Guirson. Guirson. Guaçar. 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 Cidade. 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 Deixei. 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 A principal. A principal. Clima. 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 Engraçado. 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 Com. 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 Seu. 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 Eu mesmo. Eu mesmo. Eu mesmo. Eu mesmo. Eu mesmo. Meio. 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 Eu. 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 Usualmente Usualmente Deixei Deixei A principal A principal Clima Clima Engraçado 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 Como Como Seu Seu Eu mesmo Eu mesmo Opinião Opinião Mês Mês Usualmente Usualmente Proprio 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 Poema 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 Seir 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 Ganhar 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 Surpreendente 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 Banulho 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 Milho 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 Imagina 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 Porcento 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 Clique 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 Poema Poema Sair 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 Ganhar 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 Surpreendente Surpreendente Banulho 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 Porcento. Clique. Clique. Bilhete. 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 Somente. 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 Como. 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 Sugerir. 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 Olá. 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 Em. 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 Fumaça. 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 Presidente. 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 Os. Os. Es. Os. Os. Des jusqu1000 anden. Eu. Como Como Sugerir Sugerir Olá Olá Em A fumaça A fumaça Presidente Presidente Por sorte Por sorte Esposa Esposa Postar 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 Obedecer 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 Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Rabo 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 Perigoso 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 Vejo 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 Mudança 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 Deitar 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 Importante Postar Postar Obedecer Obedecer Local na rede internet Local na rede internet Rabo Rabo Perigoso Perigoso Vejo Mudança Mudança Deitar Deitar Passaporte Passaporte Importante Importante Selvagem 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 Tráfego 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 Histórico 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 Deus 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 Shampoo 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 Saltar 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 Estranho 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 Buraco 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 Colocar 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 Estar 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 Selvagem Selvagem Tráfego Tráfego Histórico Histórico Deus Deus Shampoo Shampoo Saltar Saltar Estranho Estranho Buraco Buraco Colocar Colocar Estar Estar Tigela 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 Nos Nos Solgade 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 Classe 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 Ator 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 Est ciel Pese 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 Seguro, 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 atividade, 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 noite. Noite, noite, noite. Tigela, 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 noz, noz. Soldado, soldado, classe, classe, ator. Ator, passear, passear. Conjunto, conjunto. Seguro, 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 atividade, atividade. Noite Noite Cavalo 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 Obrigado 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 Ebalha Ebalha Uralha 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 Choro 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Especial 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 Lição 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 Diligente 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 Cavalo Cavalo Obrigado Obrigado Abelha Abelha Uralha Uralha Choro Choro Meio ambiente Meio ambiente Especial Especial Solta Solta Lição Lição Diligente Diligente Violento 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 Cão 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 Corre 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 Lento Corre Lento 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 Estude 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 Fogo 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 Através 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 Esqueço 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 Violento Violento Cão Cão Ausente Ausente Correr Correr Caloroso Caloroso Lento Lento Estude 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 Fogo 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 Através 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 Esqueço 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 Ciclo 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 introduzir 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 chão 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 soping 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 vender 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 diferença 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 asia 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 evento 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 brilhante 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 rir 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 ciclo ciclo introduzir introduzir chão chão soping soping vender vender Diferença Diferença ASEAN ASEAN Evento Evento Brilhante Rir Rir Cunetar 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 Viagem 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 Longe 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 Reciclar 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 Inseto 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 Balde 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 Impressionar 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 Querida 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 Fresco 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 Cunitar Cunitar Viagem Longe Longe Reciclar Reciclar Inseto Inseto Balde Impressionar Impressionar Querida Querida Mercado Mercado Fresco Fresco Cheio 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 Homem de Negócios 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 Empurrar 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 Novo 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 Eletricum 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 green eléctrico ferrovia 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 segredo segredo lugar colocar lugar colocar lugar colocar lugar colocar cheio cheio homem de negócios homem de negócios empurrar empurrar simples simples novo novo queimar queimar eléctrico 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 ferrovia 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 segredo 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 lugar colocar lugar colocar lugar salve 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 escolher 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 às vezes relaxar Leve, 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 manter, manter, manter. Outro, 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 Inventar, Inventar, Inventar. Inventar, Importam, 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 Importam. Honesto, Honesto, Honesto. Salve, Salve. Escolher, Escolher, As vezes, As vezes, Relaxar, Relaxar. Leve, 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 Manter, Manter, Outro, Outro, Inventar. Inventar, Inventar, Importam, Importam. Honesto, Honesto. Cuidado, Cuidado, Cuidado. Feliz, Feliz. Corredor, 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 Corredor. Natureza, 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 Natureza. Amarelo, 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 Amarelo. Avião, 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 Avião. Reinhã, 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 Reinhã. Motorista, 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 Motorista. Construir, 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 Construção, 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 Construção. Construção Cuidado Cuidado Feliz Feliz Corredor Corredor Natureza Natureza Amarelo Amarelo Avião Avião Rainha Motorista Motorista Construir Construir Construção Construção Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Difícil 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 Dinheiro 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 Bem-vinda 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 Solitário Sluitário 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 Quadra 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 Morando 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 Clube 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 Canto 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 Círculo 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 Esta noite Esta noite Difícil Difícil Dinheiro 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 Bem-vinda Bem-vinda Solitário Solitário Quadra 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 Canto Círculo Círculo Bravo 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 Manhã 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 Questionário 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 Lançar 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 Feição Refeição 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 Personagem 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 Ensolarado 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 Procurar 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 Turent 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 Adiante 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 Bravo Bravo Manhã 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 Questionário Questionário Lançar Lançar Refeição 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 Personagem Personagem Ensolarado Mesmo Ensolarado Ensolecado Procurar 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 Adiante Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Arroz 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 Parque 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 Tesouras 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 Vestir 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 Resistente 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 Distrito 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 Borda 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 Excelente 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 Descobrir 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 Lado fora Lado fora Arroz Arroz Parque Tesouras Tesouras Vestir Vestir Resistente Resistente Distrito Distrito Borda Borda Excelente Excelente Descobrir Descobrir Baixa 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 Enigma 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 Eu 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 Sobrevivência 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 Perder 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 Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Cartão Postal Desenho Animado Desenho Animado Desenho Animado Desenho Animado Volta 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 Três 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 Piloto 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 Baixa Baixa Enigma Enigma Eu Eu Sobrevivência 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 Desenho animado. Volta. Volta. Treze. Treze. Piloto. Piloto. Maio. 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 Ventista. 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 Dentista. Cozinhar. 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 Barato. 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 Rezão. 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 Razão Veículo 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 Objetivo 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 Bambida 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 Ter Ter Tears Tears Indiano 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 Meio Meio Dentista Dentista Cozinhar Cozinhar Barato 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 Razão Razão Veículo Veículo Objetivo 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 Indiano Vésibol 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 Escorrendo 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 Rota 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 Nublado Nublado Retorna 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 Passar 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 Luta 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 Névoa 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 Escriturário Retangelo 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 Vésibol 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 Escorrendo 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 Rota 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 Nublado 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 Retorna 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 Passar 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 Luta 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 Névoa 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 Escriturário 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 Retangelo 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 Sopa 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 Exemplo 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 Alimentação 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 Significar 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 aqui 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 frente 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 bolo 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 acreditam 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 velozes 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 sopa sopa exemplo exemplo alimentação alimentação significar 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 nas proximidades nas proximidades aqui aqui frente frente bolo 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 acreditam acreditam velozes velozes ciência 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 Pintura Neve 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias Dragão 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 Plantar 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 Soldável 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 Meta 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 De 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 Pejuízo 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 Prejuízo Ciência Ciência Pintura Pintura Neve Neve Período de Férias Período de Férias Período de Férias Dragão Dragão Plantar Plantar Saudável Saudável Metade Metade De De Prejuízo 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 Voluntário 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 Além disso 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 Ponto 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 Internet 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 Pérez 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 Ainda 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 Partida 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 Pegaço 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 Esquerda 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 Anxo 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 Voluntário, voluntário, além disso, além disso, ponto, ponto. Internet, internet, parece, parece, ainda, ainda, partida. Pogás, Pogás, Esquerda, Esquerda, Anjo, Anjo, Redurável, 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 Local, 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 Redurável, 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 Redurável Ordem Logista 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 Símbolo 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 Tor 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Sentir 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 Amburger 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 Adorável 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 Local Local Verifica Verifica Ordem 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 Logista 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 Símbolo 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 Tor 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Sentir Sentir Amburger 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 T T T T T T ends Kum T